Fala aí galera! Bom, essa daí é para o pessoal que comprou o MSX Sem Miséria, o primeiro lote, o lote dos protótipos. Quem comprou, né, na época lá o Vitor Truco ainda estava desenvolvendo e não havia uma idéia de uso ainda do ESP8266 no MSX. Enfim, ele estava colocando o chipzinho do ESP8266, que é esse careta aqui. Deixa eu acender a luz aqui para melhorar. Mas basicamente esse chipzinho aqui que é o ESP8266, um módulo, ESP8266-01 e ele colocou nos MSX SM e ninguém sabia se alguém ia fazer alguma coisa, quando ia fazer, né. E aí eu fui um dos dez aí que pegou os protótipos e não sei, eu gostei da idéia da internet no MSX e tal. Comecei a pesquisar, fiz alguns aplicativos para ele usando o firmware que vem nesse cara, né. Por padrão ele vem com um firmware chamado AT firmware. Então é como se fosse um modem, você manda comando AT alguma coisa e aí ele te responde. E então eu fiz alguns aplicativos, até ficaram legaizinhos e tal. Só que eles são meio limitantes. Primeiro, né, porque não é um padrão, então nenhum outro aplicativo que já existisse para internet do MSX iria funcionar nele, né. E o segundo que eu comecei a ver que eu achava difícil, eu criei até uma biblioteca de acesso e tal e eu comecei a achar que ia ser difícil que alguém pegasse aquilo lá e começasse a fazer coisas para o MSX SM. Sendo que a gente tem um padrão, de fato, que é o NAPI. O N-A-P-I, né. Então se for falar em inglês correto, U-N-A-P-I. Esse padrão é um padrão feito pelo Konami Main, o mesmo cara que criou o Nextor, o Nestor Base aqui e uma porrada de outras coisas. E ele criou esse padrão aí, que é inclusive, para quem tiver curiosidade de ler a respeito, né, ele é uma sucessão aí de um trabalho que ele fez na graduação dele, né, que a gente chama de TCC. Ele fez uma camada de rede para o MSX, né, que depois virou o Internestor e aí depois ele transformou o Internestor em um padrão para que funcionasse em qualquer coisa, né. Porque o Internestor, na verdade, ele era como se fosse aqueles, para quem for antigão, assim, tipo eu, vai lembrar nos primórdios da internet que você tinha um descador ali, que você descalava, e aí você fazia uma conexão lá que tinha até o Trampet, né, que era o cara que fazia a conversão do modem para um TCP IP ali que os aplicativos entendessem. Então era, o Internestor era mais ou menos algo nesse tipo. E aí ele evoluiu isso, criou a ONAPI, né, e é bem legal. E aí eu comecei a implementar a ONAPI com o firmware que vinha nesse cara, que é o firmware AT, e ele é bem limitante, né. Já tinha encontrado algumas limitações quando eu tava fazendo meus aplicativos, né, vendo que, porra, TCP IP, por padrão, se você manda um pacote para o computador e o computador não estiver pronto para responder, o buffer dele estiver cheio, ele vai falar, meu buffer tá cheio, tenta daqui a pouquinho, amigão. E aí a hora que o buffer esvaziar, ele vai mandar um aviso ali e falar, ó, meu buffer esvaziou, quer tentar de novo? E aí o outro lado manda de novo. É, como o MSX é razoavelmente bem mais lento do que qualquer outra coisa que tá na internet hoje em dia, ou 99% das coisas, né, devem ter outros dispositivos antigos aí que a galera fez, né. Mas, enfim, ele não consegue processar os dados na velocidade da internet atual, né. Mesmo tudo que eu fiz hoje bem otimizado, né, a gente pega ali jogando tudo em cima do ESP, uma velocidade aí de uns 200k, mas é 200k desde que não tenha mais nada rodando e seja só rede, né. Se eu começar a acessar o disco, o disco já come um processamento do Z80 do caramba e aí a gente fica nos limites aí que a gente chegou hoje aí de 40, 50, 60k por segundo, né. K, quando eu falo aí, é kilobytes e não quilobytes, tá, que é a medida de internet hoje que a galera conhece, né. Então aí, se você for parar para pensar, tá legal, né, pô, falar 50kbytes é 500kbytes, né. Na época do MSX não existia nem internet nessa velocidade, né. A gente falava em modems de 2.400 e depois começou a surgir aí umas watts de 19.200, que seria o equivalente a 2kbytes por segundo, né, e então é muito além do que sequer o MSX foi concebido, imaginado que um dia ia trabalhar numa porta serial numa rede, né. Mas, seguindo direto aí, então, vamos parar de enrolar, né, muito assunto aí, talvez a gente possa fazer um vídeo depois, uma conversa aí, pra não ficar muito enfadonha aí o vídeo. Basicamente, esse cara vem com ATFirmware. O ATFirmware não era a melhor opção por causa dessas questões do TCPIP. Chegou uma época que até mandei lá no Facebook pra galera do grupo ali do MSX, né, falando assim, ó, vou passar a usar um firmware que é o firmware lobo, que é o firmware lobo, ele tinha lá uns comandos do TCPIP que dava o buffer ali, ele segurava e fazia justamente essa função. Só que aí eu comecei a ver o seguinte, cara, tinha que fazer tanta tradução e tanta coisa em cima do firmware AT, que pro Z80 não tava legal, tava limitante. Então, tava chegando ali nos 15, 20k por segundo, o que não era de todo ruim, vamos dizer, é legal, mas uma obsonete aí, uma denionete, tá trabalhando na casa dos 10k, mas eu sabia que dava pra ir além, né. E aí eu resolvi fazer um firmware específico pra carregar nesse módulozinho aqui que ele permite, e aí esse firmware específico, ele implementa todos os detalhes da ONAPI dentro dele. A vantagem disso é o seguinte, o driver que existe pra esse firmware que eu fiz, ele é muito, muito simples, ele basicamente pega os parâmetros que são recebidos, ele joga pela serial pro chipzinho, o chipzinho processa, dá o resultado, e aí o driver mesmo pega esse resultado e joga nos registradores na posição que deveria, e retorna. Ou seja, não há um processamento significativo dentro do MSX, o que acelera pra caramba, né. O outro driver era super complexo, ele tinha ali uma recepção por interrupção, que ele fazia todo um tratamento avaliando possibilidades, e não sei o que, e não sei o que lá, e era bem complexo. E esse é um cara que é muito mais fácil de manter, muito mais fácil. Então, sinto muito aí pra quem tem o protótipo, mas pelo que eu conversei com o Victor, meu entendimento é que os MSX SM ou, como ele tá chamando agora com um nome diferente aí, por causa da questão da marca, o SMX, aliás, nem lembro se é isso, mas enfim. Então, ele vai sair com esse firmwarezinho que eu fiz, que eu tô doando pro MSX SM, né. Então, basicamente, ele vai sair com esse firmwarezinho, porque ele é muito mais útil, muito mais fácil de usar. Mas aí tem aquela questão, né, quem tava com o protótipo, como é que vai fazer, né. Aí tem duas opções, uma opção seria, eu me disponho aí, quem tiver e quiser me mandar um chipzinho ESP seu, você pode me mandar pelo correio, você me manda e você paga o frete de ida de volta, né. E aí eu gravo pra você. Porém, né, não acho que é muito eficiente, porque o envio de um carinha desse aqui vai sair mais caro do que você comprar no Mercado Livre um carinha desse aqui, que eu já tinha falado lá quando eu tava indo pro caminho do do firmware até Lobo, que é um gravador de ESP, custa 18, 20 reais com frete 30, se for pagar ida e volta de frete pra mim, pra mandar o seu carinha, você tem um carinha desse aqui, que de repente até você usa pra outra coisa ou não, né. Então, opa, então eu acho que é bem, bem mais útil aí você comprar esse carinha, bem mais, eu vou explicar de uma forma bem simples aí o que fazer pra gravar, né. Então, já desculpa aí o desastre que eu bati no tripé, enfim. Então, basicamente, esse modelo que eu tenho, que eu já coloquei o link lá no, eu vou colocar também no vídeo, é um modelo que eu comprei, eu indico porque pra mim funcionou super bem, ele tem uma chavinha aqui que, se você olhar aqui bem de perto, ele tá lá falando de um lado, vamos virar aqui ao contrário, né, mas aí você vê ali, ele tem o Art e Progre, então eu deixo ele aqui no lado da programação, eu vou encaixar o meu CIPzinho aqui, e aí o primeiro passo tá aqui feito. O segundo passo, basicamente, você vai lá no site da Expressif, bom, vou dar um zoom aqui, mas você de qualquer forma pode olhar ali nos links que eu vou mandar, né, mas é www.expressif.com, barra, em, barra, suporte, barra, download, barra, other tools. Então, através aí do site da Expressif, você vai baixar o Flash Download Tools, né, então você tem aqui um Flash Flash Download Tools, você baixa, vai descompactar, e aí você vai ter o carinha aqui pra abrir. Então, vou abrir ele aqui. Então, vamos lá. Demora um pouquinho porque ele é em Python, como boa parte aí das ferramentas que a Expressif faz, são em Python, né, então o carregamento não é imediato. Então, tá aqui, eu vou dar um, você vai ver aqui que ele tem três botõezinhos, e aí o que a gente vai usar é o ESP8266 Download Tool. Então, clicando aqui, ele abriu a janelinha. Vai ter um pacote que eu vou estar publicando aí, também vou colocar o link no vídeo e vou colocar no fórum, no Facebook, que é esse MSXSM UnaPayPack, e aí dentro dele vai ter dois arquivos, o certs.bin e o firmer.bin. Então, vamos lá. Você vai configurar esse, o Download Tool, agora eu vou dar um zoomzinho digital aqui, de forma que... Vamos dar mais um pouquinho de zoom. Então, aqui ó, você vai ver, ele vai, talvez ele venha com algumas coisas pré-programadas, você vai apagar tudo e vai deixar só essas duas linhas, e só essas duas linhas com o checkbox marcado. Então, a primeira vai ser referenciando aonde está o seu arquivo fw.bin, né? E a segunda linha, referenciando onde está o arquivo certs.bin, com o nome do arquivo. Do outro lado, você vai ter aqui, 0x000000, que é o endereço aonde vai o firmer principal, e aqui o outro, que é 0x0BB000, que é onde vai o que é chamado de SPIFFS, que é um sistema de arquivos aí, que é onde eu gravo os certificados para HTTPS. Então, basicamente é isso. Então, vamos tirar um pouquinho o zoom aqui, e vamos deixar aqui a ferramenta mais visível como um todo. Eu costumo usar aqui 115 e 200, porque é uma coisa que a gente faz uma vez na vida, outra na morte. Então, deixa devagar que está melhor. Basicamente, você vai escolher aqui, se não já tiver, você vai deixar esse Crystal Frack em 26M, o SPI Speed em 40 MHz, o SPI Mode vai ser o QIO, o Flash Size 8 megabit, que é um megabyte, que é o tamanho aí desses módulozinhos, deixa marcado aqui o SPI Auto Set, e aí tá aqui, tá tudo prontinho. Você vai colocar esse careta aqui, lá no teu PC, né? Pode ser que ele peça um driver, se ele pedir o driver, você pesquisa aí por WCH, que pelo menos é o desse cara, ou então você vê o do programadorzinho que você escolher, né? Mas, basicamente, aqui que eu vou mostrar, então, é, vamos lá numa telinha aí do Windows, né? E aí, eu gosto de abrir essa telinha com um shortcut, que é bem simples, que é a tecla do Windows, mas a tecla Pause, aí você clica em Gerenciador de Dispositivos, aí está carregando, meu PC é pré-histórico, então perdoe qualquer lerdeza, e aí tem aqui portas com ILPT, então eu tenho uma Bluetooth, tem uma porta aqui que é da minha própria motherboard, você vê que o meu PC é antigo, ele tem uma porta com dele mesmo, então eu vou encaixar aqui na USB o meu programadorzinho, encaixado na USB, ele instalou o driver, e aí apareceu aqui, ó, então quando eu falei do driver, você vai procurar pelo, caso você precise desse driver aqui, USB Serial CH340, e aí ele instalou aqui para mim na porta com 9, firmeza, está aqui na com 9, vamos fechar, é, vou escolher aqui a com 9, e eu vou iniciar fazendo um erase primeiro, então eu faço um erase, aí ele fez e chegou no finish, aí você quer continuar e já fazer o start? não, por quê? Porque, pelo menos no caso desse programador aqui em específico, eu tenho que tirar ele da USB e colocar novamente, porque, é, para colocar o ESP no modo de programação, ele faz isso quando é energizado, então ele faz uma programação e aí parou, né, então não dá para encadear várias, então eu fiz o erase, era uma, eu desconectei, reconectei lá na porta, e aí eu vou dar aqui o start, e aí ele está gravando, aí então aqui ele está indicando o download, você tem a barrinha de progresso aí que está andando, é, demora um, menos de um minuto aí, não é um tempo assim muito grande, e, então ele está gravando aí, uma vez terminado, está pronto, é, vou falar um detalhe, sabe que caso alguém, por acaso, esteja fazendo alguma coisa aí para um firmware AT e tal, esse firmware não tem nenhuma compatibilidade com o firmware AT, é, então, caso seja esse o seu uso, o seu desejo, não atualize, ou então, compre um segundo ESP para você trocar lá dentro do, do seu SM quando você quiser, mas é só fazer isso. Uma vez gravado, né, então ele já vai estar com o firmware dentro dele, e vai estar tudo bacaninha, é bem simples galera, o maior problema aí que você vai ter vai ser baixar o download tool, não é muito problemático, e depois você simplesmente baixar o download tool, é, você ter, né, o programadorzinho e tal, instalar o driver dele, também, geralmente é bem simples, então aqui ele fez finish e acabou, então, está pronto ali, o carinha está, já tirei aqui da USB, está programado, e posso usar ele no meu MSX SM tranquilamente, com os drivers, com o pacote aí que eu estou liberando para vocês, então é isso, é, queria passar para vocês aí, é, é, esse detalhe, é, novamente, quem não tiver, é, o, achar que é totalmente capaz, ou acha que não dá, vai dar problema, não quer comprar o adaptador, sei lá, me avisa, manda um e-mail que a gente pode acertar aí, você me manda, ou, ou, ou você me manda um ESP virgem, ou alguma coisa assim, compra um ESP no Mercado Livre, manda para o meu endereço, e aí eu mando de volta, ou você me manda do seu próprio MSX SM, e aí a gente faz assim, mas, eu acho que para a maioria aí, é bem mais simples você comprar aí o programadorzinho, você faz para você mesmo, e, está de boa aí, você, rapidamente, vai, vai estar gravado, vai estar pronto aí, para, para utilizar seu MSX Sem Miséria na internet, beleza galera? Um abraço!